É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê Pra quem está vindo de Iguaçuí Quer ir pra Paraíso, Pedra Menina, aqui ó Trevo de Espera Feliz Então se eu for reto aqui, eu vou seguir pra Espera Feliz Mas como eu quero ir pra Pedra Menina, Caparaó Vou pegar aqui, ó Então a pessoa vai entrar por aqui Pra ter acesso aí, ó Parque Nacional do Caparaó, 25 km, Pico da Bandeira, 38 Por que eu tô passando por aqui? Tem essa passagem e tem a passagem pelo lado do Espírito Santo Eu passo ali, Dores Um trevo de Mundo Novo Pego pra minha esquerda E vaso em Pedra Menina Só que por lá o acesso é muita curva Um asfalto muito estreito Então passando por aqui Tá um pouco mais rápido, digamos assim A pista aqui é melhor pra andar Vocês vão poder observar o que Essa área aqui tem muito Muito café O forte desse aqui é café Tanto Do lado de Minas Que é esse daqui E tanto pelo Espírito Santo Eu vou filmando aqui pra vocês poderem ver Pra compartilhar com vocês um pouco A beleza aqui do lado de Minas Gerais Essa estradinha aqui é bonita Tem uma vista bacana Vou fazendo aqui uma filmagem pra vocês estarem vendo O que eu não gosto de Minas é esse aqui Esse monte de quebra-molinha Se tem um quebra-mola principal Que é esse aqui Só que eles colocam Um monte de quebra-molinha Antes e depois Então se você vir despercebido Você passa a batida aqui São vários Não sei pra que é isso Ó Um monte Então tem que ficar atento a isso daí Acabou de passar agora com uma tenere Aí aqui tem uma festa conhecida na região Festa do Paraíso Que é pra frente Olha aí que lugar bacana Um dia ainda quero vir aqui Nessa Não sei se é cafeteria Se é uma lanchonete Não sei Mas quero tirar um dia pra vir aqui Marcar um dia pra vir aqui Marcar um dia pra vir aí Tomar um café aí Combinado? Oi? Você vai tomar um café ou não? Também Vamos tomar Hoje eu tô por sua conta Hoje mesmo Tomar um café Comer bolo O que você quiser Não se faz lá hoje Tá lógica Tomar um cafézinho De 30 reais Quanto? 30 contas a xícara É Vou pedir logo duas De uma vez Aí ó Comente aí Onde vocês moram Tem uma estradinha igual essa daqui Com esta vista Esta paisagem Deixe aí Deixe aí nos comentários É isso que relaxa a gente Se você pegar uma motinha Uma estradinha Dessa daqui Não tem Não tem coisa melhor não Uma estrada Não tem coisa melhor não ailPM Uma estrada R$ Se inscreva no canal. Você faz uma curva. Cuidado de cara. Com uma vista dessa. Para os ciclistas. Cada um no seu quadrado. Fazendo aquilo que gosta. Pegaram a Strade Schoen agora. Olha só que vista. Que vista bonita. Não tem nada que pague um aparato desse aqui não. Nada paga isso. Lá na frente tem uma pequena serra que vai subir. Quando termina de subir a serra você pega um decidão. E a vista lá de cima também é top. Uma vista bonita pra caramba. Podem reparar que tem muita plantação de café nessa região. Como eu disse. O forte aqui é café. Olha essa parede de montanhas. Vamos do lado direito. Cantinho do Maurício. Cantinho do Maurício. Ajeito assim mesmo. Moraria que fácil. Olha só que paz. Relaxa pra caramba. A plantação de café. No meio da plantação de café plantaram aí. Não sei se é abacate ou mexerica. Plantaram um monte de árvore no meio. Aqui até reduziu uma marcha. Chegou uma quarta. Pra ir devagarzinho. Só curtindo aqui. Curtindo a vista. O radazinho aqui. Sessentinha por hora. Fica ligeiro. Mas aqui se não me engano só tem esse radar. Não tem outro. Olha só que vista. Você faz uma curva. Se deparam com uma vista dessa. Olha só. Que vista top. Comente. Comente. O que vocês estão achando. Dessa estradinha aqui. De Minas Gerais. Que dá acesso ao Pico da Bandeira. Passando aqui por Paraíso. Esse vídeo vai ficar longo. Mas. Vale a pena. Vocês viram de carona comigo. Doar nesse rolezinho de moto aí ó. Aquele Motovlog Raiz. De Meteor 350. Várias casas aqui embaixo. Como se fossem umas chacrazinhas. Já tô quase chegando aí. Em Paraíso. Falta pouco. O que você está achando da vista aí? Oi? Vê. Gostou? Aqui tem uma pista bacana aqui. Você nunca veio aqui né? Não. Essa região aqui é forte. Que é forte. Que é café. Até falei no vídeo aqui. O forte é café. Se não me engano. Acho que o café que foi eleito. O melhor café do Brasil. É de pedra menina. Que você vai pagar pra nós lá hoje. Que você vai pagar pra gente lá hoje. O café mais caro do Brasil. Aliás. O melhor do Brasil. Patrocinado por Irene. Eu acho que aqui em cima aqui ó. Quando termina esse muro. Vai começar a descer. Eu acho que tá uma vista maneira também. Eu acho. Não sei se é aqui não. Mas vai curtindo aí. Café pra minha esquerda. Café. A minha direita. Pra onde você olha. Só tem café. Café com força. Aí ó. De novo ó. Você faz uma curva. Olha essa vista aí. Aí ó. Pega essa visão. Lá no fundo ó. Pedra menina ó. Daqui dá pra ver um pouco já ó. Olha lá ó. Essa região aqui é bonita pra caramba. Então eu tô filmando pra vocês aqui o trecho que liga aí. O trecho de espera feliz. Até Pedra menina. Passando por paraíso. Sem edição. Sem corte. Um vídeo. Diretão. Pra vocês poderem ter uma base do que é isso daqui. Principalmente quem mora aí. Opa. Frear um pouquinho. Principalmente quem mora aí em cidade grande. Igual São Paulo. Que não tem tanto contato com a natureza. Então vocês. São Paulino. Carioca. Gaúcho. Nordertino. Que está assistindo esse vídeo. Chegou até aqui. Um salve pra vocês aí. Pra quem mora no sul do Brasil. No norte do Brasil. Centro-Oeste. Um salve pra galera aí. Aos amantes das duas rodas. eher. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve pra vocês. Praticamente o carrinho passou direto no quebra-moda e esqueceu Praticamente já chegamos em Paraíso Digamos assim Mas Paraíso é um pequeno distrito Desespero feliz Nas duas vezes que eu tentei vir aqui Não deu, a primeira Na hora que eu cheguei naquele trio Onde eu entrei, o tempo estava muito fechado, serenando Aí voltei para trás Isso foi na quinta-feira, que foi um feriado Mas combinei de voltar no sábado No sábado quando a minha noiva chegou em Guaçuí Cada vez de ônibus Peguei no rodoviário e começou a chover Agora hoje O tempo colaborou com a gente Aí para dentro tem algumas cachoeiras Aí para dentro Mas não é O meu intuito hoje O meu intuito aqui hoje é Picanha dourada Qualquer dia Vou almoçar também lá Esse monte de quebra molinha Quebra gente É por isso que eu não gosto de Minas Gerais Brincadeira Brincadeira menino Não gosto assim Só não gosto desse monte de quebra molinha E aqui praticamente Já estamos chegando aqui na comunidade do paraíso Que faz divisa com o Espírito Santo Atravessou uma ponte Pedra menina Então está aí Comunidade do paraíso Do outro lado Pedra menina O vídeo Ficou um pouco longo Mas Espero que tenha Vida a pena Vocês teriam assistido Olha aí Está aí Parque Nacional do Caparaó Olha o cafezinho secando aí O terreiro E a festa do paraíso É aí Agora eu vou cortar o vídeo por aqui Para poupar um pouquinho de bateria Para estar filmando agora a subida Do Parque Nacional do Caparaó Valeu Valeu, valeu, valeu Abraços Só passar esse cara aqui Caraca, carreta Gostei Já estou até aqui Vamos acabar de filmar de uma vez Está aí Comunidade Do paraíso A festa é aqui Já ouviu falar na festa do paraíso? Já ouviu falar na festa do paraíso? É aqui Quando fala paraíso É esse lugar aqui Nem é o céu não É o paraíso na terra Aqui é a comunidade Aqui é Minas Gerais Até uma ponte na frente ali Você atravessou a ponte Aí já é Espírito Santo Que é divisa Vou filmar a ponte para você ver ali Vou te mostrar onde é Só para mostrar para vocês Aqui é Minas Gerais Olha, eu atravessei aqui a ponte Espírito Santo Aqui já é Espírito Santo agora Aqui é Minas Gerais Bom dia Aqui é Minas Gerais